Vocês viram o trailer dessa porra, desse jogo? Do UFL, o jogo que é o novo concorrente do FIFA? Pô, sinceramente, não me empolgou nem um pouco essa porra, mano. Uma pegada de FIFA 13, né? É o que a gente falou, tá ligado? A gameplay parece muito de um FIFA 13, de um FIFA 14, tá ligado? É, eu não curti muito não. Mas, porra, é tipo assim, tem um ProClub, tem um Ultimate Team aqui. Parece que tá parecendo meio estranho, né? Porque a química tá sem. Só que, porra, você tem um Pianite na lateral esquerda, é isso mesmo? Aí você tem aqui um Lukaku ligando com o Firmino, que faz sentido. Ligando com o De Bruyne, beleza. Com o Rice, beleza. Mas aqui você tem um Disasse ligando com o Dodô. Tá ligado? Estranho pra caralho. Aí um Ogbona ligando com o Vita e o Trubin ligando com ninguém, tá ligado? E tem incêndio e química, mano. Não entendi porra nenhuma, tá ligado? Não entendi nada, irmão. Exótico demais. E aí, assim, com todo respeito, foi o que o Beltrão falou lá no vídeo, né? Eles tão falando de Fair to Play, o caralho A4. Muito difícil ter um jogo hoje que é Fair to Play, né? Justo. Tipo, justo pra jogar. Isso aqui deve ter microtransação dentro do jogo, tá ligado? Agora, vocês tão falando que o jogo vai ser justo pra jogar. Só que pra isso, eu tenho que tá com um time com Pianite, Vida, Ogbona, Trubin, Disasse, Dodô. Aí, irmão, desculpa. Aí é óbvio, né? Aí, beleza. É free pra caralho. Claro. Se você quiser ter um time de merda no FIFA, também é free, pô. Tá ligado? Você só vai pagar o jogo, né? Esse jogo é de graça, né? Beleza. A única diferença é essa. Agora, ninguém vai querer ter um time de merda desse. Eu já falei. Com a dádiva da internet, irmão. Com a dádiva da live. Ninguém se contenta mais com o gratuito. Quando você vê um cara gastando dinheiro com o FIFA e comprar o Cristiano Ronaldo, você quer ter também, pô. Aí você gasta, perde, não tira nada no jogo, fica puto. Tá ligado? É isso, pô. Quando eu jogava o FIFA 13, eu não tinha dinheiro pra botar no jogo. E o que eu fazia? Eu não botava, pô. Eu achava o máximo. Eu jogava com o Remy no meu ataque. Eu achava ele foda. Hoje em dia, eu tiro o Cristiano Ronaldo e não me empolga, tá ligado? Não me empolga. Eu manage every stage and every detail of their journey. We compete in matches where skill is always the deciding factor. Esse passe aqui não foi muito maneiro, não, tá ligado? Olha o passe. Nossa, é esquisito, tá ligado? Deflation E a nation That every true football fan can relate to. We overcome challenges, Taking on new opponents and old rivals. We propel our clubs to incredible heights, Attracting star players And nurturing new talents As we create our ultimate footballing lineup To take on all comers And let the world know Pô, essa finalização estranha pra caralho do Lukaku. Olha isso, cara. Olha lá. Olha o Lukaku chutando. Pô, esquisito pra caralho. Esse gol foi bonito. E como sabemos? Esse gol foi uma merda. Agora, é aquilo, né, irmão? Ser sincero? É de graça. E o FIFA é uma merda, tá ligado? Eu acho que vale a pena... Vale a pena testar, tá ligado? É de graça? É de graça. Então é isso, pô. Vale o teste, mano. Baixa o jogo, testa e joga. Se for ruim, o máximo que vai acontecer é tu falar Caralho, que merda. É ruim. E é isso, mano. É foda. É o seguinte, eu falei isso lá na live da TNT, eu volto a repetir. Irmão, só de ter qualquer parada que possa incomodar a EA, eu já fico feliz. Porque o que a gente espera, fã do FIFA, eu tô falando como fã do FIFA, tá? Não sei se a galera é fã do FIFA. É que o FIFA melhore, tá ligado? A gente só quer um FIFA bom. Porque o FIFA, a EA sabe fazer a parada. Já fez. Já fez jogo bom, tá ligado? Pô, perdeu tudo? Não sabe mais produzir um jogo? Porra, sei lá, hein.